Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje a Rostita vem sentar aqui para... eu tenho que confessar, eu estou com um vício gigante na minha vida, chamado TikTok. Em minha defesa eu acho que as pessoas ainda não perceberam o quão bom é o TikTok, porque eu já encontrei várias informações bastante interessantes, desde maquilhagem, desde empreendedorismo, hacks da vida, coisas que são simples de fazer em casa, e obviamente as dancinhas divertidas e as pessoas serem o mais livre possível na internet. Eu acho que o TikTok dá muito essa liberdade, as pessoas são muito mais cruas e muito mais reais, e é por isso que eu tenho andado tão apaixonada pela aplicação. E então, eu hoje decidi juntar a minha curiosidade e os meus TikToks favoritos, e vou então tentar fazer alguns hacks de maquilhagem. Portanto, vou tentar aplicar os hacks que eu vi na plataforma na minha rotina de maquilhagem e perceber se realmente faz sentido ou não, se funciona ou não. Eu há uns tempos atrás, aliás, há alguns anos atrás, diria, eu fiz uns hacks do Pinterest, e desta vez decidi experimentar o TikTok, porque está bem pertinho do meu coração neste momento, e eu acho que faz muito sentido e encontrei coisas que eu realmente estou muito curiosa para ver se realmente resulta. Mas antes de passarmos para os nossos hacks, não se esqueçam obviamente de dar um grande gosto neste vídeo, se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, e é claro, subscrever, se ainda não fizeram, é gratuito e ajudam aqui o trabalho da Rochita, e assim estão sempre, a par de todas as novidades também. Por isso, bora começar, eu tenho aqui o meu tablet, para ser mais prático, e tenho aqui também, então, guardado, eu guardei nos meus favoritos, nos meus gostos, por assim dizer, todos os vídeos que eu encontrei que faziam sentido de incluir na minha rotina. O nosso primeiro TikTok é da Rida Matte, e vamos falar sobre pele, portanto, é ótimo para começarmos a nossa rotina, e o que é que ela sugere? Basicamente, colocarmos antes do primer, um pozinho mais leve, portanto, coloca um hidratante, depois um pó muito fininho, solto, a seguir o nosso primer, e a seguir a nossa base, e diz que a pele fica impecável, fica linda e maculada, e com um aspecto super natural. Portanto, isso nós vamos testar neste momento, eu não sei se foi a Rida Matte que começou esta tendência, mas eu já vi várias pessoas a fazer o TikTok. Portanto, vamos lá pegar então nos nossos utensílios, e ver o que é que vamos precisar para este hack. Coloquei só aqui umas molinhas, para ser mais fácil do processo, vou utilizar o meu Vital Vita 12, que é a minha vitamina C que eu gosto de utilizar antes de me maquilhar, já está mesmo no fim, mas eu adoro este creme, portanto, vou aplicar por todo o rosto. Aplicadíssimo, agora vou passar para o pó, eu vou utilizar este pó solto da Fenty, eu normalmente utilizo este prensado da Sephora, mas penso que é mais realista utilizar um pó solto, como ela descreve, por isso, vou pegar num pincel, assim, fofinho, para não depositar muito produto na pele, e vou então passar, assim, muito levemente o pó. Para o primer, eu hoje vou utilizar este da Kiko, que é assim, bem luminoso, ele é maravilhoso, eu gosto muito deste primer, e vou aplicar, então, em todo o rosto, ele dá, assim, um efeito iluminado à pele, e quando eu sinto que a pele está, assim, um bocadinho mais tristonha, mais baça, eu aplico, e parece logo que acordei, com uma pele fresquinha. A base que eu vou utilizar é a Peach Perfect da Too Faced, que eu adoro esta base, é muito boa, Eu não estou nem a brincar, isto resulta mesmo bem. A minha pele está muito mais lisinha, apesar de ficar, parece que a base fica menos evidenciada, e que a vossa pele fica com os poros minimizados. Girl... Girl... Hmm... Consigo perceber. Consigo perfeitamente perceber o hype. Sério, experimentem. Porque a pele está incrível. Eu não sei se em câmera dá para perceber muito bem, mas a pele está com um aspecto super natural, mas ao mesmo tempo, e eu não estou a utilizar uma base, assim, tão natural, estou a utilizar de cobertura média. Mas mesmo assim, consegue estar com um acabamento natural, e a pele parece que está sem os porzinhos a notar, parece que está filtrada. Ai, eu gostei muito disto. Ai, adoro! Não, não estou nem a brincar. Ao perto, ao longe, estou a mandar este truque. Eu acho que vou inserir isto na minha retina de maquilhagem, porque faz mesmo a diferença. E uma coisa que eu até estou a sentir, é que a própria da base, o óleo que a base poderá ter, foi absorvido pelo pó. Não sei se isto faz muito sentido ou não, mas eu sinto a pele mais sequinha, sabem? Às vezes, estas bases têm a tendência a ficar um pouco mais oleosas na pele, depois vocês têm que passar o pó a seguir, mas eu, sinceramente, nem estou a sentir necessidade de passar pó, porque está tão sequinha que parece mesmo que é a minha pele. É sério, amei este hack! Como assim? O próximo hack é da Beauty Info e eu já tinha visto esta dica sem ser no TikTok, mas achei que seria pertinente aqui para o nosso vídeo que o que vocês têm que fazer é um contorno em formato de 3. Eu normalmente não o faço, sou sincera, acho que nunca testei fazer assim em formato de 3, como o vídeo sugere, portanto, let's do it! Eu vou mesmo utilizar um pincel assim bem fofinho como ela está a utilizar na imagem e a paleta da boca rosa. Vou tirar aqui um bocadinho o excesso porque este pó é pigmentado e, portanto, ela começa na testa, puxa para baixo e depois vai assim. Vou tentar novamente, porque eu gosto do contorno mais evidente. Assim, assim e assim. Eu, se sou sincera, eu consigo perceber o propósito deste hack e faz sentido para quem, principalmente, não tem muito conhecimento a nível de contorno e nunca explorou muito bem esta técnica. Não estou a dizer que sou pró, atenção, mas eu tenho um rosto redondo. Portanto, há zonas que eu quero evidenciar mais e há outras que menos e o contorno é uma coisa muito pessoal, na minha opinião. O que acontece é que onde eu quero evidenciar o contorno é mais nas maçãs do rosto e não tanto na testa e ao começar sempre na testa, para mim, não me traz grandes benefícios. Portanto, aquilo que eu faria normalmente é evidenciar aqui e depois com o resto do pó eu passo por cima da testa e no queixo. Concluindo, resumindo e baralhando, eu acho que resulta e resulta bem, mas difere muito de pessoa para pessoa. Vamos continuar na onda da pele e este é da Cricel Lim e eu até a sigo no YouTube, eu gosto imenso dela e basicamente o que ela sugere é uma coisa que eu já faço na minha rotina de maquilhagem quando estou assim mais na correria e resulta bem, mas a técnica dela é um bocadinho diferente. portanto, vamos experimentar para ver como é que funciona. Basicamente, o que ela sugere é nós fazermos o blush como sombra também, mas eu achei muito engraçado porque ela não utiliza apenas o blush com o pincel de sombra como eu costumo fazer, não, ela puxa com o pincel do blush aqui a sombra e depois vai para baixo e diz que fica com um aspecto mais natural e mais fresco. Portanto, é isso que vamos experimentar. Eu vou utilizar um pincel assim, dentro do género que ela está a utilizar e vou usar também aqui a paletinha da boca rosa. No fundo, até parece que vai buscar um bocadinho o hack anterior, mas olha que acho que o pincel é um bocadinho largo para aqui, mas uma coisa que eu vos digo é que eu sinto que pela primeira vez não anda aqui um bocadinho às cegas onde é que vou aplicar o blush. Vou experimentar aqui neste olho. Penso que ali se calhar foi um bocadinho demais, devia ter ficado aqui no centro do olho e descer. Ai, adoro! Eu consigo perceber a essência do hack, mas é muito fácil dar a geneira. Sabem aquele hack que ou resulta muito bem ou resulta muito mal? É o caso deste. Tanto que eu estou a esbater um bocadinho o blush porque sinto que estou toda muito cor de rosa e que o pincel é tão largo que chegou aqui a esta zona e começou a ficar tudo rosa. portanto eu gosto da ideia de aplicar o blush a partir de cima porque realmente eu sei exatamente a posição onde eu vou colocar que normalmente isso não acontece em mim porque eu tenho sempre muita dificuldade em perceber onde é que vai o blush mas nos olhos não adorei. Acho que se a técnica fosse puxada a tempo para baixo acho que fazia mais sentido do que utilizar o mesmo pincel de blush para o rosto e para os olhos. vamos falar de iluminador que é uma coisa que toda a gente adora eu pelo menos é uma das minhas partes favoritas da maquilhagem e temos aqui uma sugestão que parte muito da ideia de colocar iluminador em zonas que normalmente não são colocadas para dar mais profundidade ao rosto e o rosto ficar mais iluminado e mais natural portanto aquilo que é sugerido é aplicar aqui o iluminador um pouco mais abaixo e depois na pontinha do nariz e aqui em cima que já é mais normal e aqui na maçã do rosto em vez de aplicar mais aqui em cima aplicar mais no centro e isto é mais para pessoas que têm o rosto redondo portanto eu achei que era perfeito e vou então utilizar o iluminador aqui desta paletita também e este pincel que é muito semelhante ao dela e vou passar aqui em cima que é uma coisa que eu já faço e adoro principalmente para a correria é perfeito e vou passar um bocadinho na pontinha do nariz e aqui em cima que eu também já faço e não é colocar assim todo para baixo é mesmo só na zona da cana do nariz até aqui mais ou menos e depois uma bolinha aqui esta parte é que me assusta um bocadinho colocar aqui mesmo em cima das maçãs do rosto ok é uma questão de hábito eu não estou habituada mas consigo perceber por acaso o blush que eu utilizei as propriedades dele já são assim mais luminosas não é um blush matte portanto acaba por dar um bocadinho este efeito mas vamos viver com este hack vamos viver não adoro mas vamos viver com ele não é uma coisa que me faça querer recomeçar a minha pele toda do início não é algo que seja escandaloso e que eu sinta mesmo já estraguei completamente o processo da pele não acho que ficou bastante bonito mas pessoalmente para mim não sinto que favoreça assim tanto o meu rosto acho que ficaria preferível de lado até mesmo para o alongar mas digam-me vocês aí nos comentários abaixo o que é que vocês estão a achar deste hack qual é que foi o vosso favorito se vocês já experimentaram algum e vamos então passar agora para um dos meus favoritos que eu estou mais do que curiosa para experimentar que é sobre pestanas falsas eu estou muito curiosa com este hack e foi uma coisa que eu fiquei mesmo eu vou ter mesmo que gravar este vídeo eu estou a tentar perceber como é que elas põem a pestana que estranho ok eu vou tentar não matem se isto não correr bem ou se eu estiver a fazer mal mas eu não estou mesmo a perceber como é que elas fazem isto assim elas se calhar colocam a cola diretamente no olho isto é muito estranho pessoal eu não estou a perceber como é que elas estão a conseguir colar vamos trocar de tática e eu vou para o mesmo cola na linha das pestanas há muita mal para fazer isto por acaso também vamos lá então resultou ah resultou oh meu deus ela ficou colada mas foi por uma pontinha mas resultou como assim ok vamos tentar fazer outra vez eu não vou desistir agora acaba por ser fascinante mas eu continuo sem perceber primeiro como é que eu consegui fazer aquilo e segundo como é que o Curvex é mais fácil do que chegar aqui e só aplicar a pestana como eu estou a fazer porque isto assim resulta super bem para mim pessoas que colocam pestanas falsas fazer-me com pinça para mim é tipo what é tão mais fácil com os dedos vocês têm que aplicar aqui um bocadinho de cola o hack também não é muito explícito sabem então eu sinto um bocadinho perdida honestamente e eu como tenho ainda por cima lifting nas pestanas neste momento sinto que também acaba por ser mais complicado de aplicar com o Curvex porque as minhas pestanas já estão curvadas se eu vou lá e curvo mais elas ficam mais complicadas da pestana conseguir ficar no sítio direitinho portanto acho que não está aprovado o primeiro hack que não está assim 100% aprovado porque não gostei mesmo o último hack é sobre lábios como era de esperar e vamos tentar então dar um efeito mais volumoso aos lábios apenas com contorno portanto eles sugerem eu utilizar um lápis mais escuro nos meus lábios para contornar primeiramente portanto eu vou tentar encontrar aqui um lápis que seja um pouquinho mais escuro aqui temos o nosso lápis vamos então contornar aqui ele é um bocadinho mais escuro e eles sugerem mesmo quase unir aqui os pontos do lábio assim é uma coisa que eu não costumo fazer portanto é uma novidade o lápis está feito vou agora passar um batom mais claro como eles sugerem vou passar um matte que é um pouco mais claro que este olha que estou a gostar bastante o efeito parece que o lábio fica mais carnudo e eu normalmente passo sempre um lápis muito semelhante ao tom do batom que eu vou passar mas consigo perceber perfeitamente o efeito fica mais natural o preenchimento assim um bocadinho mais por cima agora o gloss parece que denuncia um bocadinho o contorno extra do lábio mas ficou bom é assim eu não desgosto todo o efeito acho que o lápis mais escuro do que o batom resulta super bem agora o gloss teria dispensado teria tem algo na casa na dente talvez mas I don't know I like it I guess bem pessoal e parece que ficamos por aqui espero muito vocês tenham gostado de acompanhar estes hacks comigo digam-me aí em baixo qual foi o vosso favorito se vocês têm curiosidade em experimentar alguns dos hacks que já tinham visto se gostam do tiktok se não gostam deixem tudo aí nos comentários abaixo que eu teria todo o gosto em saber o vosso feedback e a vossa opinião e é claro se ainda não são subscritos aproveitem e subscrevam é gratuito mais uma vez e assim ficam a parte das novidades e deixem o vosso grande gosto obviamente se gostaram deste vídeo para eu fazer muitos mais para vocês um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau